Certo? Então vamos resistir aqui parado, até o último PM sair desse prédio. Faz um cordeus de novo! Faz um cordeus! Não tem arredor! Não tem arredor! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Chega de chacina! Eu quero o fora! PM assassina! Chega de chacina! Eu quero o fora! PM assassina! Boa noite, seu geral do combo barrilho do fulgão! Boa noite, seu geral do combo barrilho do fulgão! Eu aqui não tenho arredor! Vou tirar o seu sossego! Boa noite, seu geral do combo barrilho do fulgão! Está no meio quente! Nós já tá febendo! Está no meio quente! Nós já tá febendo! Quer desafiar? Não tô entendendo! Mexeu com estudantes, você vai sair perdendo! A ETSP é escola de luta! A ZETEC é escola de luta! A ZESTADUAL é escola de luta! Fica preparado que vai passar mais um... OPIE PUT! Fica preparado! Vá! Obrigado.